Quem é o sujeito agente da história? Se você não sabe responder a essa pergunta, você nunca entenderá nenhuma conjuntura político-social que seja. Essa é a pergunta decisiva, vamos dizer, do método em sociologia, ciência política, etc. Quem é o sujeito da história? A segunda pergunta, que vinha junto com esta, era o seguinte. No que consiste a ação histórica? Quando é que uma ação humana chega a ter um alcance histórico ao ponto de alterar o destino de sociedades inteiras? E qual é a diferença entre esse tipo de ação e a ação comum e corrente das pessoas no dia a dia? Por exemplo, o moleque vai lá, ele está um ovo com o marido comer, o sujeito que vai tomar banho, são ações que nós fazemos para a nossa própria manutenção. Quando o sujeito sabe, vamos dizer, para trabalhar, então ele já entra numa esfera de ação onde o poder decisório não é só mais dele. Por exemplo, o indivíduo pode decidir se ele vai tomar banho agora ou daqui a pouco, ou se ele jamais irá tomar banho. mas nas suas relações de trabalho já não é assim, a sua decisão é compartilhada com outras pessoas a outros interesses em jogo. Então, no que consiste exatamente a ação histórica? E esse problema da ação histórica, então, me colocou, vamos dizer, a terceira pergunta, que é a do poder de ação. Então, sem uma compreensão do que é o fenômeno do poder, você também jamais vai poder descrever uma situação política e muito menos poder tomar uma decisão clara quanto a uma ação eficaz a ser desenvolvida nesse cenário. Então, vamos pegar essas três perguntas na ordem inversa. Primeiro, a questão do poder. Depois de lutar com essa questão durante algum tempo, eu cheguei à conclusão mais óbvia de todas. Ou seja, nós precisamos urgentemente de uma fenomenologia do poder, saber o que é o poder. E o poder pode ser definido da maneira mais simples e clara como possibilidade concreta de ação. Possibilidade de ação, não preciso explicar o que é, mas eu digo concreta, porque às vezes você tem uma possibilidade hipotética, por exemplo, eu tenho a possibilidade hipotética de me tornar papa. Possibilidade hipotética significa apenas que nada impede. Possibilidade concreta significa que os meios necessários para aquela ação já estão no seu poder ou são de fácil aquisição. Então, quer dizer, dentro de uma situação concreta específica, você tem acesso a determinar os meios de ação e, portanto, você pode desenrolar aquela ação. Poder, portanto, é a possibilidade concreta de ação. Mas isso não basta, evidentemente, para definir o poder no sentido político da coisa. Por exemplo, eu tenho a possibilidade concreta de ação, pois eu posso levantar aqui e virar esta mesa no momento que quiser. A mesa está aqui e eu tenho a força física referida para isso. Agora, se eu quiser mover a casa, eu já não posso. Mas o poder político não se esgota nessa possibilidade de ação individual. Ele necessita uma transferência do sujeito da ação. Então, o poder político consiste na possibilidade concreta de determinar ações alheias. Uma ordem. Hã? Uma ordem. Uma ordem, né? Não, ainda não. A ordem entra daqui a pouco. A possibilidade concreta é de você determinar ações alheias. A ação não subentende uma ordem preexistente porque ela pode criar a ordem. Aliás, você só pode falar de ordem a partir do momento em que alguém tem o poder de determinar a ação alheia. Se não houver essa possibilidade, quer dizer, se cada um é um sujeito autônomo que toma suas decisões livre de qualquer interferência externa, então não há ordem social alguma. Há apenas, vamos dizer, átomos separados e cada um age da sua maneira. Não é impossível que numa situação assim até pode haver alguma harmonia. Isso não significa que é a coisa do fobis, da luta de todos contra todos. Não. Pode ser que entre vários sujeitos autônomos e os quais nenhum tem poder sobre o outro, haja até uma certa harmonia determinada por outros fatores. Mas, quais são então as possibilidades de ação, vamos dizer, política? Que meios as pessoas dispõem para induzir os outros a agir da maneira que elas querem? Ou seja, quais são os meios de poder que existem? E eu cheguei à conclusão que existem três meios de poder. O primeiro meio de poder é a possibilidade que você tem de trazer um dano à pessoa. Então, vamos dizer, mediante a agressão física ou a ameaça de agressão ou a ameaça de castigo você induz a pessoa a fazer o que você quer. Nós exercemos esse poder sobre um cachorro, exercemos sobre uma criança e às vezes exercemos sobre outras pessoas. Qualquer ladrãozinho de rua, qualquer trombadinha chega com um fuzil AR-15, encosta na sua barriga e está obrigado a fazer o que ele quiser. Isso não quer dizer que ele vai te matar necessariamente, mas a possibilidade do dano é o meio mais óbvio, mais evidente e mais brutal do poder. O segundo meio de influência é a promessa de um benefício. você faz tal coisa e eu te darei um prêmio. Então, por exemplo, quando uma pessoa faz um trabalho para você, eu contrato um sujeito para, sei lá, consertar um encanamento na minha casa. Como é que eu vou fazer, obrigá-lo a fazer o que eu quero? Eu não posso encostar um rival na cabeça dele e conserte um encanamento senão ele mata. Então, nós fazemos um acordo e eu prometo pagar a ele na certa quantia. Note que o primeiro desses meios de poder ele é de eficácia imediata e brutal. Ele funciona em quase 100% dos casos. Vamos dizer que o caso limite é aquele em que uma pessoa prefere antes morrer do que obedecer o que o outro está dizendo. Mas esse caso é raríssimo. É preciso para acontecer isso é preciso que a ordem dada contraria demais os interesses e os valores da pessoa. em geral a pessoa ameaçada obedecerá. Então, vamos dizer, esse meio de poder ele é tão óbvio tão claro tão nítido que ele funciona como um modelo para você compreender todos os outros. No caso, por exemplo, da segunda modalidade que é a oferta de um benefício a supressão do benefício é por sua vez uma ameaça de um malefício. Ou seja, se você não fizer o serviço direito eu não te pago. Por exemplo, mas você vê que no segundo meio ele tem uma força sugestiva e atrativa mas ele não tem uma força coercitiva exceto no caso em que o benefício prometido atenda a alguma necessidade tão urgente e inadiável que a pessoa não pode recusar a oferta. Por exemplo, eu estou morrendo de fome eu bato na casa e peço dinheiro e a pessoa diz bom, se você cortar a minha grama eu te dou 10 dólares. Então, eu praticamente sou obrigado a aceitar aquilo porque a falta dos 10 dólares pode me matar. Então, esse é um caso limite em que a segunda modalidade de poder se transforma na primeira. a supressão do benefício seria um malefício grave e iminente. Mas, é claro que isso não é o que acontece geralmente. Em geral, só a primeira modalidade de poder que é o poder de destruição tem eficácia imediata e praticamente garantida. O segundo depende dos interesses e depende da livre decisão do subordinado. É certo? E existe uma terceira modalidade de poder que é aquela no qual através da linguagem você modela a visão do mundo da pessoa de tal modo que ela agirá dentro das linhas que você for escrever porque ela não conhece outras. Então, essas três modalidades nós podemos chamar a primeira chamamos o poder político militar o segundo chamamos o poder financeiro e o terceiro chamamos o poder intelectual ou espiritual como que é. Então, a isso corresponde, a essas três modalidades de poder correspondem três camadas sociais ou três classes que tiveram inúmeras encarnações históricas diferentes em contextos diferentes e também com funções diferentes. se nós observamos por exemplo a formação da Europa nós vemos que a classe militar foi determinante porque a Europa se forma a Europa tal como nós a conhecemos hoje ela se forma a partir das invasões bárbaras quando o Império Romano se desmembra as invasões espalhavam o terror por toda parte então a classe dominante de Roma que geralmente morava em Roma e tinha as suas fazendas as suas propriedades de terra da que faz de rio mas a sua ocupação principal não era a de agricultura fazendeira mas ao contrário de política em Roma eles fogem de Roma e fogem de todos os centros urbanos de poder se refugiam nas suas fazendas e cada um criou seu exército particular para se defender isso é o que nós somos o feudalismo foi a invasão bárbaras criou o feudalismo desmantelando a organização política romana e fazendo com que milhões de entidades autônomas se espalhassem por toda a Europa mas é claro que isso aí foi só o começo porque as invasões bárbaras continuaram fazendo uma devastação enorme então em vários lugares começaram a surgir focos de resistência e aquelas pessoas que eram capazes de oferecer uma resistência armada ao invasor que demonstraram algum talento militar se transformaram naturalmente nos líderes das cidades e então as cidades que eram defendidas por eles lhes ofereciam prêmios geralmente terras então houve aí uma dupla classe feudal Mafarto os nobres romanos que já tinham as suas fazendas que se retiraram para elas e os novos nobres que se formaram no campo da guerra e se afirmaram pelas suas vitórias então pela vitória militar adquiriam prestígio pelo prestígio adquiriam terras então foi o poder militar que criou a riqueza e não ao contrário então o fator militar foi predominante durante uma certa época mais pra diante quando essa nobreza já estava estabelecida então se cria naturalmente o problema da liderança da nobreza quer dizer a simples existência de vários focos independentes focos não só de defesa militar mas de criação de riquezas que eram as fazendas já não era o suficiente para atender as novas demandas do campo bélico precisava haver uma organização quer dizer organizar os nobres entre si daí o direito sobre a figura dos reis o reino é nada mais do que o que eles chamavam primos interpares ele era um dos senhores soldais que tinha um pouco mais de prestígio que os outros então eles o nomeavam chefe para fins militares mas não tinha autoridade sobre eles à medida que a situação histórica vai se tornando mais complexa a necessidade de uma organização central vai se fazendo sentir cada vez mais e naturalmente então os reis se esforçam para aumentar o seu poder criando-se então uma disputa entre os reis e a nobreza qual é o meio que o rei tinha para controlar os seus próprios pares ele precisava ter mais dinheiro para poder ter um exército maior e dominados a maneira de obter essa riqueza mais fácil só havia duas maneiras ou ele roubava os seus pares foi o que aconteceu em Portugal na Portugal o rei Afonso Henriques que criou Portugal ele assaltava pessoalmente os seus vizinhos ele mesmo pulava pela janela e cortava a garganta do desgraçado enquanto estavam dormindo e assim cortando uma garganta aqui e outra ali ele foi formando um feudo maior que os outros e acabou criando o reino de Portugal o outro meio era recorrer a empréstimos de quem tivesse prosperado em qualquer ramo do comércio e tivesse uma reserva de dinheiro então fazia um negócio com o rei emprestava dinheiro em troca de algum favor o favor era geralmente o seguinte era se o rei ao qual o milionário fez um empréstimo saísse vencedor então esse milionário adquiria o direito de imprimir o dinheiro dentro daquele reino foi assim que se formou por exemplo o Banco da Inglaterra o Banco da Inglaterra é uma entidade privada que um banqueiro que eu não me esqueci é emprestou dinheiro ao rei para conseguir deter a revolução republicana que tinha chefeado pelo Cromwell o rei saiu vencedor e naturalmente então o Banco da Inglaterra recebeu o direito de imprimir todo o direito dentro do dinheiro da Inglaterra por essa época esse pessoal esses banqueiros descobriram uma coisa absolutamente formidável eles descobriram que eles podiam emprestar muito mais dinheiro do que eles realmente tinham então que se você tinha digamos cem dólares guardados você podia emprestar mil dólares simplesmente imprimir os outros novecentos porque você sabia que dos seus devedores nem todos iam falhar então esse dinheiro virtual que eles tinham se tornava emprestável é emprestável não é emprestável é emprestável então isso é oriente em todo o sistema bancário moderno do dinheiro inexistente que pode ser emprestado e render juros então com isso aí vamos dizer essa classe vamos dizer bancária e comercial começa a adquirir um poder extraordinário e descobrir que eles podem fazer e desfazer reis isso não quer dizer que eles fossem uma classe totalmente distinta da nobreza isso é um grande erro que Paulo Marques fez pensar vamos dizer que a burguesia é uma coisa e a aristocracia é outra não porque os primeiros capitalistas da Europa foram os próprios nobres e eles começaram a ganhar dinheiro por quê? na indústria imobiliária quando se formava cidades quem tinha algum dinheiro eram eles mesmos então eles bancaram na indústria imobiliária e ficaram formidavelmente líquidos então praticamente não existe distinção entre a classe nobre e a classe burguesa com uma exceção que eram os judeus que não podiam ter terras então eles não podiam ter terras então eles capricharam vamos dizer na na atividade bancária e se deram muito bem com ela e eu sei que aí é que começa então a influência do poder propriamente financeiro o poder financeiro acaba se sobrepondo de algum modo ao poder político militar dos senhores feudais isso é um processo que se desenrola por vamos dizer por muitos séculos ao mesmo tempo existe um outro processo acontecendo que é a formação de outro núcleo de poder que é que é